ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Ministérios Públicos Federal e Estadual processam ex-secretários de saúde do Estado por improbidade administrativa. E em frente aos hospitais públicos, cidadãos dormem nas filas e reclamam da falta de atendimento. Se a gente paga imposto, se a gente paga os direitos da gente, a gente tem que ter ali coisa da gente também. Salas de aula vazias. Mesmo com o término da greve dos educadores, algumas escolas do Estado permanecem sem aulas. Três foragidos da Justiça do Ceará são presos em Apuí, responsáveis pela morte de mais de 80 pessoas. Ex-vereador de Iranduba é preso por aplicar golpes em aposentados e falsificar documentos. E os fuzis, armas de guerra, têm chegado com facilidade às mãos de criminosos pelas fronteiras do Amazonas. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, boa noite. Mais de mil armas de fogo foram apreendidas pelas polícias civil e militar nos últimos dois anos. E o fuzil, arma de guerra com alto poder de destruição, tem sido encontrado de forma muito comum nas mãos de criminosos. Eles entram aqui no Amazonas, pela região de fronteira. O treinamento diário simula um confronto com bandidos. A polícia precisa estar preparada. Aqui no Amazonas, a polícia usa pistolas como essas. Uma delas é a .40, que há pouco tempo recebeu um novo tipo de munição, com um impacto bem maior na hora de um possível confronto com criminosos. É, mas de um tempo para cá, os traficantes de drogas têm usado armas mais potentes nas bocas de fumo e para transportar grandes carregamentos de entorpecente pelos rios do Amazonas. Uma dessas armas de grosso calibre é o fuzil de guerra. Os fuzis de guerra que vão parar nas mãos dos criminosos são do mesmo modelo usados pela polícia no combate ao crime organizado. Armas com um poder de destruição impressionante. O FAL-762, por exemplo, tem capacidade para 20 disparos e o atirador, se bem posicionado, pode acertar o alvo a uma distância de mais de um quilômetro. Todo o nosso pessoal do interior que estão vindo para cá estão recebendo instruções de tiro, tanto do interior, tanto dessas operações conjuntas que nós temos, com a Polícia Federal, todos eles recebem instruções com essas armas. 7.62 e 5.56, são os dois calibres fortes utilizados. De 2016 até janeiro deste ano, foram apreendidas mais de 1.300 armas de fogo aqui na capital. Ano passado, foram sete fuzis apreendidos. E nos três primeiros meses deste ano, o número chega a quatro. Isso é preocupante. Constantemente são apreendidos fuzis, que são armamentos tipicamente utilizados em guerra. Então, isso tem sido uma constante. E também a apreensão de... Tem sido... Muitos dos presos são de origem colombiana. Muito provavelmente, pessoas com treinamento de guerrilha. Ou seja, pessoas que sabem utilizar esse tipo de armamento. Se o medo já existia, ficou ainda pior. É que, segundo a Polícia Civil, em abril do ano passado, o governo da Venezuela anunciou aumentar a milícia boliviana de 300 para 500 mil e dar um fuzil para cada integrante. O alerta da PC é que esses fuzis de guerra correm o risco de entrar facilmente no território amazonense pelo estado de Roraima, que faz fronteira com o país venezuelano. A gente sabe que ali em Roraima o PCC tem recrutado, isso é fato, tem recrutado venezuelanos que estão saindo da Venezuela e acabam ficando por ali. E isso, o PCC tem contato com o Rio de Janeiro também com relação a armamentos. Esse armamento pode estar passando aqui pelo estado do Amazonas e é uma preocupação nossa. Rios, áreas de fronteiras e estradas que ligam outros estados à capital são os pontos apontados como mais vulneráveis. Em julho do ano passado, depois de ver os criminosos fortemente armados que a polícia, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas adquiriu 70 fuzis em parceria com o Exército. É, mas até agora o estado não tem nenhuma operação ou estratégia de combate à entrada de armas de grosso e pequeno calibre no Amazonas. Então nós temos contato com os policiais de Roraima, contato com a Polícia Federal e Exército. É realmente uma preocupação. E o papel nosso também é trabalhar com inteligência, prevenir para que uma situação dessa se instale aqui no estado do Amazonas. Três foragidos da Justiça do Ceará que estavam entre os mais procurados do país foram presos em Apuí, no interior do Amazonas. O trio é integrante de uma organização criminosa responsável pela morte de mais de 80 pessoas lá no Ceará. E entre elas, três policiais militares. O grupo denominado Novos Cangaceiros era responsável por vários crimes no Ceará. Contra eles pesa crimes como assalto a banco, roubos a carro forte, estouro de caixas eletrônicos e diversos homicídios. Giovanni Rodrigues Pinheiro e Veridiano Rabelo Júnior, o Júnior Veridiano, foram presos por policias militares e civis em Apuí, no interior do Amazonas, depois de denúncias anônimas de moradores. Ao consultar o nome deles, constatou-se que eles tinham mandado de prisão expedidos pela comarca de Quixadá, no estado do Ceará. Logo após a prisão dos primeiros integrantes da quadrilha, José Nobre, do Nascimento Filho, se entregou às autoridades. O trio vai ser transferido para o Ceará, onde responderá pelos crimes de homicídio, sequestro, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Nesse domingo, pelo menos seis homicídios foram registrados aqui em Manaus. A maioria, por acerto de contas. Em um dos casos, uma criança de um ano de idade foi baleada e segue internada em estado grave. Madison de Oliveira Serrão era conhecido como Cadu. Morava com a esposa e a filha de um ano nesse local escondido do Novo Aleixo, na rua 246. Antes de vir para cá, há um mês, junto à família, ele residia no mutirão Zona Leste. Familiares disseram que ele havia sido preso quando adolescente e que tinham pouco contato com ele. O crime foi por volta das 3h25 da madrugada deste domingo. Segundo a polícia, cinco homens encapuzados e fortemente armados estão envolvidos na execução. Os cinco homens encapuzados atiraram na porta do kitnet e invadiram o local. Eles foram em direção ao quarto onde o casal e a filha de um ano estavam dormindo. Eles efetuaram mais de 50 disparos. Madison morreu na hora. A criança e a esposa foram baleadas. A companheira Caroline da Silva Smith foi baleada com três tiros. Já a bebê deles foi alvejada com um disparo no rosto. A motivação do crime ainda é desconhecida. A motivação que nós achamos, né, que foi, assim, não que seja um acerto de conta, porque a gente não sabia o bebê. Mas, assim, pelo fato dele conhecer outras pessoas dessa forma, acho que, ah, o que é meu diafio, alguma coisa desse tipo, sabe? A Suzã informou que a bebê foi encaminhada em estado grave para um leito de UTI no Joãozinho. A mãe passou por cirurgia no Platão Araújo e não corre risco de morte. No próximo bloco, depois da greve dos educadores, algumas escolas estaduais permanecem sem aulas no Amazonas. É depois do intervalo. Tchau, tchau.